Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e do início aqui hoje oficialmente ao nosso curso sobre mitologia clássica. A proposta de hoje é bem simples, a gente vai começar falando um pouco sobre o que é o apoio pedagógico dentro da Faculdade de Letras da UFMG, na sequência algumas questões sobre os estudos literários, como por exemplo o que é literatura, o que é teoria literária, crítica literária e história da literatura, bem como algumas das dimensões da obra literária no momento em que nós propomos uma leitura. No final do curso de hoje a gente vai abordar ainda o que são os estudos clássicos para entender o que significa essa palavra clássica, quando a gente fala de mitologia clássica. Para isso a gente vai falar um pouco sobre o conceito de literatura, entre aspas, na antiguidade, alguns temas afins a isso, passando pela ideia de paideia, formação ou educação, a questão dos gêneros ditos literários e no final uma breve consideração sobre o que entendemos por clássico. Bem, passemos aqui ao apoio pedagógico. Como eu já tive a ocasião de tratar em outros momentos, o apoio pedagógico é um projeto pedagógico da Faculdade de Letras voltado para estudantes que ingressam nesse curso em nível universitário. Nosso público-alvo, digamos, são alunos de primeiro e segundo períodos no que diz respeito às matérias que compõem o seu núcleo comum, ou seja, aquelas disciplinas feitas por basicamente todo mundo que entra no curso de letras e que são tanto da área de literatura quanto da área de linguística. No site do apoio pedagógico vocês têm todas as informações necessárias sobre os cursos atualmente oferecidos por nós, as emendas, as datas, a bibliografia e aqui vocês podem então ver como consultá-lo e ter mais informações sobre o que nós estamos propondo atualmente. Dito isso, eu passo aqui à exposição, que é a nossa segunda parte mais longa da exposição de hoje, que é sobre os estudos literários, a fim de que a gente responda o que é literatura. Eu tenho um curso sobre isso, o curso anterior do semestre passado que eu propus era de fato uma introdução aos estudos literários e ele foi renovado, ou seja, ele continua aberto nesse semestre. Quem tiver interesse pode ir lá, eu vou colocar o link aqui em cima para que vocês tenham acesso ao vídeo em que eu faço uma espécie de proposição inicial a esse curso e onde eu tento responder de forma mais mais detida a essa pergunta, o que é literatura. Para isso, e é fundamental que a gente compreenda essa pergunta para que a gente entenda o porquê de oferecer um curso como esse de mitologia clássica no âmbito dos estudos literários, eu me apoio aqui nas considerações de um teórico que se chama Terry Eagleton, no livro Teoria da Literatura, uma introdução. É um texto muito interessante esse, sem dúvida, introdutório, mas que apresenta uma série de questões importantes e ele nos propõe que, dentre as várias possíveis abordagens do fenômeno da literatura, é, digamos, possível tentar defini-las em duas grandes abordagens. Por um lado, a abordagem ontológica, que se caracterizaria por ser uma tentativa de definir o que há de intrinsecamente literário numa dada composição verbal, normalmente escrita, e que a habilite a ser considerada literária. Ou seja, é a tentativa de se voltar para o texto literário e encontrar ali características distintamente literárias. As características podem ser as mais diversas. Os formalistas russos, que foram os primeiros a formular essa ideia de literariedade, ou seja, aquilo que tem de literário no próprio texto, sugeriram, dentre outras coisas, que seria uma linguagem capaz de causar o estranhamento, de nos tirar do nosso lugar de conforto, de recorrer a estratégias linguístico-compositivas que, de alguma forma, fariam uma espécie de violência à linguagem comum, rotineira, burguesa, e que, nesse sentido, se caracterizariam por ser vanguarda. Ou seja, eles estavam, basicamente, dialogando com um movimento da época deles, que era o futurismo, dentre outras propostas literárias da época. Mas outros teóricos, outros pensadores, propuseram outras formas de tentar compreender o texto literário a partir de características internas. Dentre eles, nós podemos citar os New Critics, nos Estados Unidos. Eles têm uma teoria sobre o que há de literário no próprio texto e que faz com que nós devamos ler o texto fechado em si mesmo. O próprio estruturalismo, de base linguística, sul-ciriana, e depois com os desenvolvimentos da antropologia estrutural do Lévi-Strauss, tem uma série de concepções do que é o literário a partir das estruturas literárias. O problema dessas abordagens ditas ontológicas, e vejam que esse termo aí, enfim, quem tenta defender esse tipo de abordagem, normalmente encontra dificuldade em justificar as suas próprias escolhas em detrimento da que outros possíveis defensores de outras formas de compreensão do fenômeno literário em si encontram. Por quê? O que é literário a partir de uma determinada perspectiva para outra não é. Então pensemos lá na concepção formalista russa tradicional de que o que caracteriza a linguagem literária é o estranhamento. Como explicar que um dado livro que usa uma linguagem absolutamente corriqueira de todos os dias seja lido literariamente, seja consumido pelas pessoas de forma literária? Se a gente pensa no modernismo brasileiro, a forma de linguagem empregada fazia uma violência à linguagem tradicional literária brasileira, mas ela reivindicava um retorno à linguagem, digamos, natural, à contribuição milionária de todos os erros. Então é bem difícil justificar suas próprias preferências, os que quiserem suas próprias escolhas com base em preferências pessoais, sem parecer algum tipo de, sei lá, nepotismo. Então a crítica feita a partir da abordagem relacional me parece bastante interessante porque lá eles vão propor basicamente que a compreensão sobre o que é o valor literário varia espaço-temporalmente, atendendo a interesses principalmente socioeconômicos. Ou seja, aquilo que uma dada sociedade considera literário, outra pode não considerar e outra não vai considerar, a depender sempre dos interesses ali em jogo. Ou seja, os formalistas russos consideravam o estranhamento como uma forma de literariedade, como uma das características do que dava literariedade a um texto. Isso certamente se encontrava dentro do contexto em que eles estavam vivendo. Mas outra sociedade, ou em outra época, vai encontrar diferentes formas de conceder o, digamos, o que é o valor literário para um texto. Se a gente pensa hoje, o que a gente considera literário hoje? Varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas não vão considerar, por exemplo, Harry Potter, literatura, ou Paulo Coelho, que é um exemplo tradicional, que é membro da Academia Brasileira de Letras, mas a universidade, de modo geral, tem alguma reticência com relação a obras muito populares, que recorrem a estratégias tidas por fáceis de composição, e, obviamente, são valores sempre em jogo. Em todo caso, eu tendo a concordar mais com uma abordagem relacional, embora tenha certeza de que a abordagem ontológica tenha muito a ensinar, porque ela nos chama a atenção para as filigramas do texto, para aquilo que é o detalhe da composição, detalhes da estrutura textual, que sempre são muito enriquecedoras na hora de fazermos nossas análises. Nesse sentido, é preciso levar em conta que a literatura e a questão do valor andam o tempo inteiro de mãos dadas. Citando aqui o Terry Eagleton, no texto que eu acabei de mencionar, E isso, de fato, parece ser, digamos, um lugar comum. A ideia de que um cânone absolutamente fora de seu contexto e que se justifique por seu valor intrínseco não se justifica de forma nenhuma, porque ele seria absolutamente legível se a gente pensa que ele está descolado de contexto. Por que outro motivo a literatura grega antiga, essa sobre a qual nós vamos nos debruçar ao longo desse semestre, foi tão largamente esquecida no Ocidente Medieval? Basicamente porque as pessoas não sabiam mais falar grego. Lê grego. E se as pessoas não conseguem ler uma determinada língua, o que elas vão fazer com as obras literárias escritas naquela língua? Eventualmente essa capacidade foi desenvolvida de novo e nós pudemos redescobrir obras clássicas como A Ilíada de Homero, O Edipo Rei de Sófocles e assim por diante. Mas o fato é, o risco de que o que consideramos literário hoje não seja mais considerado digno de literatura amanhã sempre existe com relação a todas as obras. A mudança histórica é o principal motivador daquilo que nós consideramos valioso ou não em termos artístico-literários. É por isso que, complementando o que foi dito antes, Terry Egleton vai sugerir ainda não existe uma obra ou uma tradição literária que seja valiosa em si, a despeito do que se tenha dito ou se venha dizer sobre isso. Valor é um termo transitivo. Significa tudo aquilo que é considerado como valioso por certas pessoas em situações específicas de acordo com critérios específicos e à luz de determinados objetivos. Espero que isso esteja relativamente claro. Se não estiver, eu sugiro, mais uma vez, que vocês assistam ao vídeo que eu sugeri de introdução aos estudos literários porque lá eu debato de forma mais detida cada uma dessas questões. Aqui a gente tem que passar um pouco rápido porque não é o nosso objetivo principal. Mas eu gostaria ainda de falar um pouco sobre crítica, teoria e história. Porque esses termos, às vezes, são confundidos e para nós é absolutamente fundamental que fique claro a diferença entre crítica, teoria e história. E é nesse sentido que eu trago, então, essa citação do Eichenbaum, em que ele está falando dos formalistas russos, esses já mencionados por nós. E ele diz o seguinte. Para os formalistas russos, ainda em meados da década de 20, ao estudo da obra literária, entendido como crítica literária, deveria ser acrescentada uma ciência literária autônoma, formada a partir das qualidades intrínsecas do material literário, ou seja, uma teoria literária, e um estudo que trouxesse a consciência histórica dos fatos que pertencem à arte literária enquanto tal. Ou seja, uma história literária. E aqui, acho que dá para propor um esquema bastante simples, que consiste no seguinte. Sempre que a gente se volta para um objeto, um livro, uma canção, uma performance, e a considera literária, nós estamos trabalhando com categorias de compreensão do literário. Tudo isso, de alguma forma, é responsável por conformar a nossa percepção de literatura. Tudo isso faz parte do que é a nossa teoria de literatura. Cada um de nós tem uma concepção de literatura. Cada um de nós tem uma teoria literária, quer ela seja consciente ou não. E nesse sentido, é muito importante que, sempre que possível, tentemos trazer as nossas concepções literárias à tona para nos, digamos, conscientizar acerca delas. Nenhum desses conceitos é definitivo, mas é por meio da nossa teoria que a gente consegue definir qual a relação que a gente vê entre uma obra e o contexto em que ela foi escrita, a relação entre uma obra e o seu autor, a relação entre uma obra e o seu público. O público consegue alterar o sentido de uma obra à luz da história ou não? Todas essas são respostas que, de alguma forma, estão na base da nossa concepção pessoal de literatura. A gente pode nunca ter pensado sobre elas, mas no momento em que a gente se debruça sobre um texto e considera literário ou não, bom ou não. E assim por diante, nós estamos trabalhando com operadores de teoria literária, por meio dos quais nós fazemos nossa crítica literária. Porque a crítica é a leitura que nós propomos, a interpretação que nós propomos daquela obra a partir dos tais marcos literários. E a história literária é sempre proposta por uma pessoa que fez um longo trabalho de crítica, leituras e leituras e leituras, que consegue acumular, então, uma visada diacrônica da produção literária de um período, de um país, enfim, a partir de um dado recorte, e propõe ali uma certa continuidade, uma certa relação entre as diferentes obras, os diferentes autores, por meio de um trabalho de crítica que, digamos, é de segundo grau, não é? Porque é o acúmulo de várias críticas e a partir daí a busca de um fio condutor. Tá bem? Dito isso, só para encerrar, é preciso mencionar aqui as possíveis dimensões teóricas de toda leitura literária, ou seja, de toda crítica, de toda interpretação. E para isso, eu me baseio no Antoine Companion, no Demônio da Teoria, que propõe lá um esquema bem simples dessas potenciais dimensões teóricas de toda abordagem crítica de uma obra literária, dizendo que elas podem ser as seguintes, a obra, o autor, a sociedade, o leitor e a língua. E nesse sentido, é muito interessante pensar que, no momento em que a gente propõe uma interpretação, a gente já automaticamente faz uma série de relações entre essas dimensões, valorizando mais umas do que outras. E isso é natural. Tanto porque nós temos certos pressupostos teóricos de base, mas também porque determinadas obras parecem sugerir a relação de algumas dessas instâncias mais do que outras. Então, digamos, um escrito declaradamente autobiográfico. Ele vai sugerir que a gente busque a relação entre vida do autor e obra de forma mais clara. Mas, um livro que aborda de forma mais crítica a realidade social. Pensemos aí no naturalismo. Algum livro do Emile Zolar, o Germinal. Ele já parece sugerir, de forma mais clara, uma relação entre a obra e a sociedade. Mas, no limite, toda e qualquer obra pode sugerir o jogo entre essas diferentes dimensões teóricas da leitura literária. E é isso que eu pretendo sugerir ao longo do nosso curso sobre mitologia clássica. Mas, para isso, a gente precisa levar em conta as especificidades do que é literatura, e aí, entre aspas, na antiguidade, para que a gente possa entender, então, o que é literatura clássica. Com isso, a gente entra aqui no terceiro momento da nossa apresentação, que é dedicado aos estudos clássicos. E aqui, é preciso entender o que é uma obra literária clássica. E eu sempre recorro a essa referência a Jacques Derrida num livro chamado Essa Estranha Instituição Chamada Literatura, que consiste numa entrevista que ele oferece ao Derek Atridge. Mas, o que me interessa aqui é um momento em que ele diz o seguinte sobre a literatura enquanto instituição moderna. O termo literatura é uma invenção muito recente. Anteriormente, a escrita não era indispensável para a poesia ou as belas letras, tampouco a propriedade autoral ou mesmo a assinatura individual. Esse é um enorme problema, difícil de ser abordado aqui. O conjunto de leis ou convenções que estabeleceu o que se chama de literatura na modernidade não era indispensável para que obras poéticas circulassem. Não me parece que a poesia grega ou latina, as obras discursivas não europeias, pertençam à literatura estrito-sensu. Podemos dizer isso sem reduzir absolutamente o respeito ou a admiração que merecem. O princípio, enfatizo que é um princípio, de poder dizer tudo, a garantia sócio-jurídico-política concedida em princípio à literatura é algo que não fazia muito sentido, não o mesmo sentido, na cultura greco-latina e a fortiori em uma cultura não-ocidental. Essa citação de Derrida é fundamental para que a gente entenda o que significa o advento da modernidade literária. Essa expressão, enfim, de alguma forma sugerida pelo professor Constantino Luz Medeiros na sua tese sobre Friedrich Schlegel, a obra de um importante romântico alemão, é interessante para que a gente pense que o momento de surgimento da literatura enquanto uma instituição que pode dizer tudo estabelece uma ruptura com uma longa tradição literária que é a tradição nós podemos dizer clássica ou neoclássica no caso da Europa do século XVII mesmo XVI XVI, XVII, XVIII que consiste basicamente na ideia de que a literatura é uma forma de divertir e ensinar esse é um dos pressupostos clássicos que a gente encontra em Horácio e que estão de alguma forma sugeridos ao longo de várias das obras que nós vamos ler ao longo do nosso curso porque a literatura moderna ela se institui no momento em que o campo da estética e a gente pode pensar as várias artes dentre elas a literatura se desvincula das necessidades de ensinamentos morais ou ensinamentos epistemológicos e nesse sentido as artes ganham autonomia no sentido em que elas podem então passar a representar tudo qualquer coisa inclusive elementos baixos inclusive más ações inclusive enfim ensinando a fazer digamos determinadas atividades de forma errada elas não precisam mais ensinar nada certo moralmente ou epistemologicamente porque a arte passa a ser compreendida como um sistema em si como um sistema que tem várias regras que tem uma forma de apreciação que tem toda uma comunidade de apreciadores que compartilham as regras a partir das quais as obras serão avaliadas nesse sentido é muito interessante então pensar que na passagem do século XVIII para o XIX em que dois fenômenos absolutamente fundamentais acontecem por um lado a revolução francesa que é responsável por colocar em xeque a noção da existência de uma aristocracia naturalmente superior às outras classes da sociedade por outro o fenômeno da publicação das três críticas kantianas no que nos diz respeito sobretudo da terceira crítica a crítica da faculdade de juízo em que Kant formula essa digamos ruptura do reino da estética com relação a qualquer tipo de exigência do âmbito moral ou do âmbito epistemológico gnosiológico porque a partir daí a arte pode realmente colocar em jogo praticamente tudo que ela quiser isso é muito interessante porque imediatamente acontecem uma série de problemas porque vários artistas já estão trabalhando numa chave de possibilidade de representar o real representar as coisas como elas são Balzac digamos eventualmente Baudelaire eventualmente outros autores mas parte do público continua trabalhando com preceitos neoclássicos que pretendem encontrar então nessas obras literárias exemplos exemplos de como agir exemplos do que fazer em determinadas situações exemplos do que sentir e isso gera vários curtos circuitos mas o fato é a literatura hoje ela não precisa ensinar ela pode ensinar a partir do trabalho do crítico a partir do trabalho da leitura da interpretação mas a exigência do placere e doquere ficou para trás a literatura e é por isso que eu sempre uso com entre aspas antiga não um dos pressupostos básicos da literatura antiga é a ideia de representação de algo que visa ao ensino e ao prazer para que esse ensino seja efetivo em termos morais e epistemológicos é preciso se guiar por uma espécie de digamos tipologia básica da representação do que são os seres elevados os seres subalternos o que é então o sério o que é o ridículo para que a partir daí a recepção já seja um pouco controlada no sentido de que as lições a serem extraídas daquelas obras sejam claras um outro elemento para o qual Derrida chama atenção nessa citação que eu acabo de fazer é a dimensão oral no caso da literatura antiga ou prioritariamente oral no caso da literatura moderna a dimensão escrita a publicação inclusive por meio da imprensa o consumo da literatura por meio de um público muito mais amplo se volta para a leitura efetiva das obras no caso do público antigo essa recepção é sobretudo oral ela é feita sobretudo porque o público escuta essas obras então vejam aí a dimensão oral de muitas obras literárias clássicas é algo de que nós não podemos perder de vista os poemas de Homero por exemplo como a Ilíada e a Odisseia ou de Exíldo com a Teogonia e Trabalhos e Dias eram entoados em performances improvisadas em que os episódios recorriam ao repertório comum de fórmulas epítetos e cenas típicas a fim de narrarem exâmetros datílicos um determinado episódio da vasta matriz mitológica compartilhada por esses povos essa dimensão oral é reforçada pela importância de uma divindade fundamental para o sucesso de sua execução isto é a Musa a nossa Musa vejam como ela é do âmbito da palavra inspirada a Musa que é uma divindade de fato cultuada pelos gregos antigos e que se encontra sempre invocada no proêmio de poemas como Ilíada Odisseia Teogonia Trabalhos e Dias ela está sempre presente porque ela suscita o canto ela é a palavra cantada ela é a palavra entoada ela é o ritmo então ela é de alguma forma responsável pela manutenção de uma memória vejam a ideia de que um bater constante é responsável por marcar por meio das suas fórmulas por meio dos seus epítetos a memória de um povo que é transmitida de geração em geração e nesse sentido a manifestação da Musa por meio da atuação do poeta é responsável por trazer por desvelar a verdade a verdade para aquele povo e essa é uma dimensão fundamental da qual nós não podemos nos esquecer enquanto estivermos falando das obras em que nós vamos encontrar a mitologia clássica e é importante a gente notar que mesmo num momento em que a escrita já tem uma difusão mais ampla na Grécia Antiga seja a partir do século VI V as obras aí compostas ainda são prioritariamente orais no sentido de que a tradição oral era tão forte que as dimensões digamos mais preponderantes de obras da tragédia da retórica etc se caracterizam por uma dimensão de oralidade muito forte ou seja nós não testemunhamos uma substituição violenta da oralidade pela escrita na Grécia Antiga isso é muito importante de ser levado em conta ao longo de todas as nossas leituras e discussões ao longo do semestre uma outra dimensão para a qual já aludi de alguma forma quando falava da literatura moderna é que a literatura antiga era sempre vista digamos da perspectiva daquilo que ela era capaz de ensinar dos ensinamentos que ela suscitava junto ao público e é por isso que eu trago esse termo importante aqui a noção pais em grego significa criança daí que vem então pedagogo pedagogia e tantos outros derivados a partir dessa noção de ped a paideia então é a arte de transformar as crianças em adultos é a formação a educação no sentido de formação as obras literárias clássicas elas desempenhavam uma função de paideia muito preponderante na antiguidade daí ser necessário levar em conta que não lhes era dado poder dizer tudo para usar aqui aquela expressão do Jacques Derrida porque para elas era sempre importantíssimo trazer junto da dimensão estética que passava obviamente pelo ritmo pelo metro pela junção de determinadas palavras pelo uso de determinadas imagens poéticas ainda umas digamos um tipo de trabalho fundamentalmente submetido a ética e eventualmente a própria epistemologia isto é a sua função didática e moral essas obras elas eram vazadas pelos valores mais digamos hegemônicos nessa sociedade mas além de tudo elas frequentemente produziam formas de pensar o nosso agir no mundo elas frequentemente davam lições sugeriam um tipo de posicionamento a partir dos valores compartilhados por aquela sociedade isso é muito interessante porque por um lado a gente tem as obras ditas sérias então as epopeias as tragédias poemas líricos e assim por diante em que um determinado comportamento sério digno é sugerido por outro lado nós temos a tradição mais rebaixada aquela tradição dita vil em que são representados personagens baixos comportamentos ridículos e assim por diante e que representam justamente um tipo de lição às avessas sobre o que não fazer sobre como não agir ou o que não sentir e é por isso que essa ideia de gêneros na poética grega antiga e mesmo na poética clássica é tão importante porque ela é uma forma de conformação da recepção a fim de que os tipos de lições sejam sugeridas de forma mais evidente para que a gente saiba como se portar com relação àquilo que é ali representado e um aspecto importante de se destacar ainda é que a ruptura entre a dimensão estética e a ética nas obras artísticas só se dá de fato como eu sugeri anteriormente com o criticismo de Immanuel Kant por volta de fins do século XVIII e vejam é um longo período que vai desde a gente pode pensar o século VIII antes de Cristo com Homero até o século XVIII na Europa de Kant em que a literatura faz parte do tipo de produção do espírito cujo fim é de alguma forma agir na própria sociedade agir de várias formas agir com ensinamentos agir gerando prazer agir gerando um aprendizado prático a gente pode pensar em várias obras de vários regimes discursivos diferentes que vão da poesia épica à lírica da filosofia à historiografia em que esses propósitos pedagógicos são evidenciados uma vez após a outra pelos autores porque mesmo um autor cínico me entendam cínico não no sentido antigo mas no sentido moderno mesmo um autor irônico como Luciano de Samoseta trabalha dentro dessa lógica eu soltei um vídeo recentemente sobre a obra de Luciano e lá nas narrativas verdadeiras ele flerta ironicamente com essa exigência de ter que ensinar enquanto agrada e ele faz isso de forma muito instigante ou seja ele trabalha dentro da lógica que funciona para as obras clássicas tradicionais que é essa de ensinar enquanto agrada ou se quiserem que agrada enquanto ensina e uma ressalva importante que devemos fazer sobre a noção de gêneros literários clássicos é tal como sugere lá a Juliana Ragusa no livro Lira Grega a de que os gêneros literários na Grécia Antiga mais do que fazer referência apenas a um conjunto de características formais internas às obras pautam-se também por aspectos externos como função social da composição o seu modo de execução sua ocasião de performance inclusive no que diz respeito ao público e nesse sentido abordagens estritamente formalistas dessas obras são ainda mais limitadas no que diz respeito a abordagem de obras antigas do que de obras modernas porque eventualmente obras modernas podem sim ser compostas num ambiente em que a recepção é um gabinete como esse a pessoa fechada num gabinete se volta para aquela obra e tenta ler digamos um poema super rebuscado simbolista a partir dos seus jogos internos dos seus ecos e digamos realmente trabalhando ali com as estruturas que o texto apresenta no caso da obra antiga isso jamais acontece jamais a obra antiga ela é sempre pensada para uma performance que é enfim quase invariavelmente oral tem algumas exceções mas que é sempre levando em conta o público o momento em que o público vai receber isso de que forma o público vai receber isso se é um poema a ser cantado num festival em honra a uma determinada divindade se por outro lado é um banquete voltado para um público mais restrito se enfim vejam há muitas situações diferentes de performance e de recepção dessas obras e nós temos que levar em conta a meu ver esses aspectos se quisermos compreender as obras sobre as quais nós vamos nos debruçar nas próximas semanas porque obviamente os mitos eles se encontram nessas obras eles só chegam para nós porque eles foram colocados por escrito porque eles foram representados em cerâmicas em estátuas eventualmente em baixos relevos em templos mas as especificidades de cada uma dessas obras precisam ser levadas em conta para que a gente compreenda de que forma o mito foi acionado pela pessoa responsável por aquela obra eu vou falar no nosso encontro da semana que vem mais sobre mito e mitologia esse vai ser o tema da nossa aula da semana que vem mas é preciso que a gente tenha muito claro que uma coisa é a obra poético literária poético retórico literária por outro é o mito aquilo que a gente entende por mitologia grega obviamente há um jogo entre essas dimensões mas a gente não pode confundir o que é a literatura o que é a poesia o que é enfim pensem aí numa modalidade discursiva qualquer ou artística qualquer com o que é a manifestação que o mito encontra numa dada obra dito isso e nós estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação de hoje é preciso levar em conta ainda o que eu proponho aqui sobre os gêneros literários clássicos e a mitologia clássica porque nós vamos trabalhar alguns gêneros literários e as suas características básicas vão sempre influenciar o tipo de representação mitológica que nós encontramos ali por um lado nós temos a poesia dita didática ou seja aquela que tem uma função de ensinamento mais preponderante ainda do que as demais em que há uma relação entre um discípulo e um e um magister e um mestre já explicitadas dentro do próprio poema exemplos disso a gente encontra em trabalhos de Dias de Exíldo mas mesmo a teogonia costuma ser inserida dentro dessa ordem de uma poesia didática que ensina sobre como o cosmo veio a ser mas a gente pode pensar ainda nas geórgicas de Virgílio as metamorfoses de Ovidio são incógnita onde colocar as metamorfoses de Ovidio porque tem ensinamentos tem uma concepção de mundo mas há ali um jogo irônico com a tradição literária anterior que torna difícil enfim colocá-la num gênero único ela realmente brinca entre vários gêneros por outro lado nós temos a poesia épica em que nós encontramos a Elia de Odisseia de Homero e a Eneida de Virgílio temos os hinos nós vamos ler o hino homérico a Deméter e o hino a Hermes para falar dessas duas divindades nós temos a poesia lírica com fragmentos de Safo nós vamos ver alguns desses fragmentos espero em associação por exemplo com a divindade que é a Afrodite nós vamos falar ainda da tragédia e fazer referência então Vejam como nessas diferentes tragédias nós temos referências a mitos como o mito da casa de Agamemnon o mito de Heracles e da sua divinização o mito da casa de Édipo o mito de Medéia que é muito famoso o mito de Teseu e seu filho Hipólito e assim por diante nós vamos falar ainda espero de diálogos filosóficos isso a princípio não estava previsto no nosso programa mas eu vou sugerir uma aula suplementar quando a gente estiver chegando próximo ao fim do nosso curso porque eu acho que é fundamental a gente entender o acionamento que Platão promove dos mitos com fins filosóficos no Banquete na República eu vou sugerir a leitura sobretudo do Banquete que é uma obra sensacional saborosíssima e finalmente a gente vai falar ainda do romance antigo destacando Daphnis e Cloé de Longo Quérias e Calirro e de Cariton e o Asno de Ouro de Apulei aqui eu vou sugerir a leitura de uma passagem do romance de Apulei a partir da tradução recente da professora Sandra Biancher e que é o mito de Eros e Psiquê a forma como esse mito é acionado ali dentro do romance e que potencializa várias das características que já estão sugeridas pela obra e finalmente de alguma forma complementando ou suplementando tudo o que nós formos ver e ainda poderíamos ver nós temos esses compêndios mitológicos essas espécies de coleções de mitos que aqui para nós vão ser sobretudo a biblioteca do Pseudo Apolodoro essa é uma obra que eu tenho traduzido junto com Gustavo Frade que é um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora nós estamos trabalhando agora nas notas na tradução das notas na elaboração das notas e que pretendemos publicar no ano que vem e é uma obra sensacional muito interessante porque ela de fato coleciona ali muitas versões de mitos ela nos traz versões desconhecidas de outras fontes e de fato para quem tem interesse pela mitologia clássica é uma obra fundamental que nós ainda não temos publicada em português então a proposta vem um pouco tentar suprir essa lacuna da biblioteca em português brasileiro bem dito isso a gente termina aqui com essa provocação que é pensar o que é uma obra clássica e aqui a gente precisa fazer uma distinção básica entre o que é por um lado os clássicos por outro o que é as clássicas os clássicos a gente enfim pode pensar na concepção humanista de toda aquela coletânea de livros autores que são reconhecidos por seu valor pela tradição e eles tendem então a ser tanto antigos quanto modernos e cada vez mais a depender de quem está falando os clássicos podem envolver uma noção verdadeiramente abrangente porque a gente pode falar hoje por exemplo de clássicos do rock clássicos sei lá da novela brasileira e assim por diante então clássicos é uma noção que se ampliou com o tempo mas a noção é sempre a ideia de um paradigma daquilo que é digno de ser imitado daquilo que sobreviveu a prova do tempo e todas essas definições se encontram no dicionário por outro lado as clássicas faz referência a uma disciplina acadêmica moderna fundada no século XIX sobretudo que tem pedigree anterior ela vem de uma noção de filologia e que é muito antiga remonta eventualmente a própria antiguidade mas quando a gente fala as clássicas nós estamos fazendo referência a essas disciplinas que envolvem o estudo da língua o estudo da história o estudo da filosofia o estudo da arte a epigrafia o estudo das moedas com a numismática o estudo da papirologia e assim por diante então é um conjunto de subdisciplinas que trabalham com o objetivo de compreender melhor a antiguidade clássica dito isso nós precisamos entender então quando falamos de clássicas que é então o âmbito dentro do qual nós encontramos a mitologia clássica nós estamos nos limites temporais da antiguidade que são bem vastos porque eles podem ir enfim desde antes da idade do bronze a depender de quem estiver falando até a antiguidade tardia com o advento do cristianismo e o início da idade média isso que na parte oriental do império romano a gente chama de império bizantino que é fundado então enfim ali por Constantino e a fundação de Constantinopla no século IV então vejam é um limite de tempo bastante amplo por outro lado os limites espaciais são também muito amplos porque eles costumam dizer respeito à zona de convergência do entorno do Mediterrâneo porque pegam por um lado a Grécia a magna Grécia na região da Sicília as várias colônias gregas ao longo de todo o Mediterrâneo algumas delas chegando no norte da África com a Alexandria até a Península Ibérica no sul da França e outras regiões quando o Império Romano de fato acende de fato surge na cena a gente tem uma ampliação ainda maior desse espectro e só dentro dessa cultura greco-romana a gente já tem uma extensão territorial bastante ampla mas isso constitui as balizas a partir das quais nós vamos trabalhar aqui nesse curso que como eu disse é um curso de mitologia clássica então nós vamos privilegiar os mitos greco-romanos sobretudo nas suas versões gregas que são as mais antigas que chegam para nós e nesse sentido a gente poderia ser alvo de uma crítica digamos do viés ideológico desse recorte essa crítica foi feita recentemente por exemplo pelo Martin Bernal num livro famoso chamado Black Athena ou Atena Negra em que ele critica o privilégio dado a civilização greco-romana no âmbito dos estudos da antiguidade na Europa e nos Estados Unidos ele diz que seria preciso levar em conta as contribuições de civilizações africanas de civilizações asiáticas etc e ele tem toda a razão nessa crítica realmente quando a gente fala de antiguidade é importantíssimo que a gente leve em conta o que são essas zonas de convergência culturais para que a gente possa compreender melhor esses fenômenos ele tem toda a razão quando diz isso por outro lado é preciso levar em conta as limitações humanas no meu caso por exemplo eu estudei grego e um pouco de latim eu não domino outras línguas e conheço um pouco só de civilizações orientais vocês vão notar que o meu canal tem feito aqui no youtube tem feito um esforço de tentar reunir material tanto dessa tradição clássica no sentido estrito greco-romano mas também no sentido mais amplo trazendo materiais das tradições orientais pensando em uma questão de recepção que é como os clássicos são recebidos ao longo do tempo numa chave de tradição clássica ou de recepção clássica e eu acho que isso é fundamental mas para o nosso curso de mitologia clássica nós vamos trabalhar com esses limites espaços temporais eu vou tentar sempre que possível trazer para o diálogo obras posteriores da idade média da modernidade até da pós-modernidade se quiser da contemporaneidade e nos limites dos meus conhecimentos eu vou tentar sugerir paralelos com obras orientais com outras produções de povos vizinhos dos greco-romanos mas a princípio o nosso foco aquilo que vai ser o centro da nossa análise vão ser os mitos a partir de obras poético-literárias da tradição greco-romana sobretudo grega tá então eu acho que com isso a gente fica por aqui e é com essas propostas que eu gostaria então de encerrar a nossa apresentação de hoje logo mais eu vou mostrar a bibliografia alguns títulos foram citados ao longo da apresentação e quem tiver interesse em buscá-los eles vão estar aí explicitados mas o que eu gostaria de propor finalmente é vamos tentar vivenciar esse momento da forma mais produtiva possível realmente imaginando as trocas que a leitura dos textos a exposição das aulas e os comentários fundamentais de vocês vão produzir em termos de pensamento para que a gente possa compreender de que modo esses mitos essas histórias essas obras podem nos levar a pensar ainda hoje não no sentido de extrair de lá lições morais para a nossa conduta mas sim digamos de encontrar lá determinadas formas de potencializar nossas ações no presente como agir como não agir o que considerar digamos de onde vem determinadas condições da nossa situação de onde vem determinados hábitos que são hábitos sociais ainda determinadas construções sociais e assim por diante eu acho que esse confronto com a mitologia antiga a partir de um engajamento com o presente com a nossa vida ela pode ser muito produtiva e é assim que eu termino o nosso encontro de hoje muito obrigado a quem acompanhou até aqui agora vocês veem aí a bibliografia rapidamente quem quiser depois é só pausar o vídeo um forte abraço e até a próxima um forte abraço um forte abraço Amém.